Oi Lelinha, tudo bem? A novidade de hoje da Unique Motors são os capacetes HJC-RPH-10. É uma novidade na Unique Motors e em todo o Brasil. A nossa loja foi a primeira loja do Brasil a ter esses capacetes. São capacetes tricompostos, extremamente leves e testados em túnel de vento. Chegaram quatro modelos para a Unique Motors, sendo o principal dos modelos o do Jorge Lorenzo, uma réplica do bicampeão mundial de MotoGP. Esses capacetes têm um excelente custo-benefício. Eles custam a partir de 10 vezes de R$ 189. Venham conferir aqui na Unique Motors.